Tá na hora, já tá na telinha pra vocês os Pixibans de mais um jogo do CBLON. Vamos então pro topo, vamos pro jogo, pro topo não, pro topo a gente vai daqui a pouco, vamos pro jogo. Vai, vai, vai nessa partida, porque eu tô com algo na cabeça depois dessa entrevista, que não me suou muito bem, o Zing comentou que focar o topo pode ser uma opção por falta de comunicação. Gente, é oitava semana, o time tá 13-2, comunicação não é o ponto fraco deles, não é o problema da top lane, não é isso que eles têm que explorar, se essa é a vantagem que eles estão vendo pra explorar nesse jogo, vai ser realmente complicado aqui pra hands, Gamaylon. Ah, esqueci, nunca se sabe, quando você tá assim, na parte de baixo da tabela e etc, você tem que, sei lá, inovar talvez, ser criativo, eu acho que se eles verdadeiramente acreditam em algo e eles fizerem acontecer, eles vão ter mais chances do que se eles ficassem apáticos e não tivessem uma condição de vitória, um estilo assim próprio de jogo, que eles já viessem determinado pro jogo, sabe? Então é uma situação delicada de se estar, então eu respeito aí totalmente o posicionamento do Zerig, embora eu não ache também que seja o mais correto. De qualquer forma, a gente já vê aí uma prioridade do Flamengo por essa Lilia, Lilia é esse campeão aí, que ele faz bastante acontecer ali no path in the early game, ele é bastante criativo, né? Até quando ela começa, faz aquelas rotas ali de Aquaminas, pega o Red Buff, já rouba as Aquaminas adversárias. Essa campeã é bem chata de se lidar, né, Skit? Enquanto isso, você tem o Ekarin, que pra poder lidar com ela, poder snowballar, se eles querem dar o foco no Frost Strike, dele conseguir talvez um pouco mais de prioridade, que pro topo ganhar, pro topo realmente conseguir crescer, pro Kiari ter essa vantagem em cima do Parang, vai depender um pouco da selva, depende do Frost Strike chegar por lá também. O Ekarin é um campeão que esnobola muito bem pra poder realmente brigar com seu adversário, pra poder tomar conta do jogo, então é uma escolha bem interessante por ele, além de ser um counter aí, entre aspas, muito popular contra a Lilia, também pode tomar conta dessa partida, enquanto o Jim e Nautilus pra rota inferior pra lidar com a Férius e Trash. É, a Férius e Trash é uma botlane bem complicada, é uma botlane que o Flamengo tem gostado bastante de jogar, até mesmo a equipe da Loud também curte, porque tem uma lane muito forte, o Trash ele é um suporte que oferece range, diferentemente dos outros suportes do meta, que são mais focados ali em gauge, são mais milizões e tal. E o Aférius ele tem bastante range ali, no começo do jogo ele já tem aquela arma verde, que tem a range da Caitlyn, é chato pra caramba de se lidar, mas ele já vem com campeões aí Jim e Nautilus, pra encurtar essa distância que é oferecida pela botlane do Flamengo. Nos bans a gente já vê o ban do Ione sendo apresentado, e os dois times focando mais na midlane, né? Ah, os dois times bem preocupados com o que vai acontecer por lá, mas ainda tem muita coisa forte passando, pro Tuts principalmente, a Orianna foi banida, mas tem a Syndra dele que tá disponível, pra poder jogar tranquilo nessa rota do meio, e o próprio TF seria uma opção, embora não sei se vai aparecer, tem sumido um pouquinho do meta, enquanto vamos ficar de olho no que aparece aqui pra Rinsga, que eles devem deixar a top lane como última escolha, pelo menos é o que eu imagino. É, o Flamengo ele já até banira aquele NAR, possivelmente preparando já um pick blind na top lane, será que o Parang ele tá pensando numa escolha mais convencional, como por exemplo o Renekton, porque NAR é um campeão, ele escala bem na lane contra o Renekton, oferece bastante perigo, e a gente tem a Zoe aqui, a Zoe que é um campeão que eu gosto bastante de ver no CBLOL, eu acho que aqui no CBLOL eles ocultam bem essa campeã, porque no CBLOL a gente joga bem, quando a gente agrupa na midlane, quando os times eles controlam os flancos ali na midlane, e começam a dar o seed, eles jogam bem, e a gente já vê aí o porquê do banho NAR, o Parang decidiu jogar de Sion. Vai fazer um pouco mais esse papel de apoio, justamente para o Aphelios, deixar um jogo mais para o Absolute, embora com o Sion ele ainda pode brilhar, ele ainda pode fazer essa jogada de iniciação, quero ver o que o Kiari traz de respostas, o NAR tá banido, eu lembro que uma vez, Milo, a gente fez aqui, Atrox, exatamente, Sion contra Atrox, Atrox que consegue lotar muito bem contra ele, e consegue se manter na rota sem problema, né? É, já garantiria um matchup favorável, porque o Kiari que escalaria bem no jogo também. Ó, o Atrox vai aparecendo, e... É porque já é um matchup repetido, aqui no CBLOL, e uma coisa que eu queria até pontuar do Sion, é que eu, pessoalmente, tenho achado o Sion bastante roubado, esse kit, ele tá, ele é um campeão, e ele tá oferecendo algo para o time, muito bom, porque ele tá assim, nessa parede, que simplesmente dá espaço, ele cria espaço para o time dele, simplesmente por existir, então se ele conseguir ele farmar de boa, ele não perder muito forte a lane, já tá de bom tamanho, agora, se ele ainda conseguir uma vantagemzinha na lane, seria absurdo, mas claro, não é um cenário tão real, porque o Atrox, de fato, ele tem bastante vantagem contra esses tanques, porque eles não tem dano suficiente para lidar com a cura, com o sustento dele. É, é o jogo realmente aqui, para o Kiari conseguir, pelo menos uma vantagem de rota, ter a pressão do rio, conseguir descer, entrar na selva adversária, colocar visão, e ter um controle da parte superior. E o Parang, como o Marlon comentou, o Shepp vai querer ficar tranquilo no topo, vai querer farmar o que estiver a seu alcance, e no meio da partida vai virar aquela parede, dando espaço para o Absolute, para o Toots, brilhar cada vez mais essa partida. Pois é, a gente já viu um Sion, um não, alguns Sions aparecendo, fazendo bastante estrago, ficando imortais ao longo do jogo, e agora é esse o plano do Parang ali, ficar tranquilinho, e depois virar esse escudo massivo, ele que vem ali com o modo Transformers, para maximizar dentro do jogo, e cima desse Atrox, que também veio do mesmo jeito, então está todo mundo naquela parte de cima ali, buscando o modo Autobot. Flamengo contra a Rinsga, vale primeira colocação, para o Flamengo, se vencer, acabou, ninguém trasca mais o primeiro lugar. a Rinsga não tem mais chances de classificação nesse CBLOL, mas a vitória é sempre muito importante, quebrar um pouco o ritmo de seus adversários, pegar ritmo, afinal de contas, projeto de franquia é sempre pensando em médio e longo prazo, e a equipe precisa estar preparada, então meus amigos, vamos que vamos, porque está valendo! Vamos ver então o que a Rinsga consegue fazer, onde eles vão focar esse início de jogo, a gente falou bastante do topo, que a Ari pode ganhar essa vantagem, e tentarem criar algo em cima disso, com o Icarim, com a Trox forte, faz uma boa linha de frente, para abrir espaço para a Zoe, abrir espaço para o Jim, encaixando um pouco mais no seu dano, enquanto o que a gente imagina para o Flamengo, é rota inferior. Esse é Félix crescendo bastante, rota do meio, do Tutsu também, criando vantagem, e conseguindo prioridade, para poder ser uma influência ainda maior, no meio do jogo, uma Sindra grande, o Icarim já não joga direito, a Zoe não consegue dar R para frente também, muito fácil, porque pode ser combada e eliminada, são os pontos focais aqui do Flamengo, que eu espero, pelo menos, partir de baixo, enquanto o Rinsga partir de cima. A gente já viu ali, o trabalho de movimentação da equipe da Rinsga, pela parte inferior do mapa, eles conseguem deixar uma sentinela avançada, ali no território da equipe do Flamengo, dentro do bônus vermelho, mas olha, a iniciativa de marotagem na botlane, são três jogadores lá embaixo, inclusive um deles, o Saiu, a gente está conferindo as runas, daqui a pouco, se o Milon quiser, ele fala um pouquinho, mas vamos esperar, porque pode sair um First Blood por aqui, o Parang, que vai voltar para a Rota do Topo, quando teleportar, deve ter avisado a Rinsga, que o Parang não está por lá, ou, aí, se acertar, será que, vamos ver se vai conseguir, Zirig, obrigado a gastar o Flash, incendiar Ticano para cima dele, foi a sentença que faltou, se o Redbert, tivesse conectado a sentença, será Kill, mas a jogada acabou não funcionando, esse vídeo. Por que não esperou, Redbert? Se tinha um Saiu ali, oferecendo perigo, e estava na moita, parado, carregando, e ninguém imaginava que ele estava lá, esperava, né, saía da moita, dava o medo do adversário, fazia eles irem atrás, de repente o Saiu virava, com todo o seu dano, mas a sentença era abate na certa, ou forçava absolutamente tudo do adversário, de qualquer maneira, um pouquinho de pressão, tem a vantagem de feitiço, quem pode abusar disso agora é o Ranger. É, meus amigos, a polícia do Rift, está chegando aqui, nos estúdios do CBLOL, para tentar prender o Redbert, porque a sentença, paradinha ali na sombra, ele ainda passou reto, não acertou, quer dar uma comentada, nas runas, os nylon do Parang, era o que você esperava, acho que nada muito fora do comum, né? Nada fora do comum, mas é legal de pontuar esse aspecto do Apertos Mortos-Vivos com o W do Saiu, porque o W do Saiu, ele dá cada Minion ali que ele mata, já dá 4 de HP para ele de vida, e quando ele consegue trocar esse Apertos Mortos-Vivos, ele ganha 5 de vida, então é assim também, que o Saiu consegue escalar tão bem no jogo, é um dos tanques que mais escala, e no fim das contas aí, ele ter gastado esse Teleporte, ele ter feito essa jogada, que acabou não dando certo na bot lane, ferrou bastante a lane para ele, para ele próprio, porque agora o Kiara, ele já consegue pressionar ele, e ele vai ter sempre essa vantagem de Teleporte, então ele pode até mesmo frisar a Wave do Saiu, dar B, TP e continuar ali com item de vantagem, pressionando ele. Perfeito, né? Vamos ver se essa vantagem do topo vai ser aplicada no jogo, aqui embaixo o Zerig tentou conectar aquela âncora, mas conseguiu dar um passinho para o lado ali, os jogadores do Flamengo, e saíram do range máximo, lá em cima, como o Marlon acabou de comentar, o Kiara continua jogando o Parang, para baixo da torre, dificultando o farm, ele se sair o máximo possível, aproveitar para empurrar aquela rota, enquanto que o Ranger pode até tentar passar aqui embaixo, mas tem visão e colocada, iniciação da segunda red best, ele pode tentar devolver agora, porque a gente vem chegando, com velocidade, agora ele acerta a sentença, e a sentença é de morte! Marceblood, e abre o placar Absolute! Agora a falta de flash foi punida pelo Flamengo, como eu comentei, e quem ia abusar disso seria o Ranger, então chega lá, consegue tirar o adversário, consegue se abate, enquanto eu acho que o Frost Strike não foi visto por aqui, o Ranger está achando que está roubando, se bem que o Flamengo está todo em volta, só que a Rinsgar está chegando também. Pois é, o Frost Strike para cima do Ranger, pode tentar sair, mas ele ainda continua por ali, vai girando, colocando de volta, o Ranger foi alvejado, ele ainda consegue sair, mas toda a Rinsgar está lá embaixo, são cinco jogadores, é vantagem de TP como ela alertou, e aí o Red Best fica no meio de todo mundo, e a Rinsgar garante a eliminação, Bela agora, a Ancora colocada para cima do Tuts, ele ainda pode pagar o preço, a perseguição da Rinsgar vai se estender na Absolute, tenta garantir um pouco mais de proteção para o seu companheiro, e ele obriga a gastar o flash, e no final das contas, a Rinsgar elimina o Red Best, a bate nas mãos do Enga. Conseguem descontar um pouquinho, o TP no entanto não foi tão bom, porque o Chiari entrega bastante da rota de volta para o Parang, da vantagem que ele tinha mais cedo, de talvez abusar isso, e até no início da rota, eu ia perguntar para o Marlon se ele não tinha um espaço ali para fazer o famoso Cheater Recall, de voltar na quarta onda, pegar uma batedora, abusar mais da vantagem, mas agora gastando esse TP, conseguiu ali uma assistência, mas o Parang também já volta, volta agora com a armadura, então muito mais tranquilo para poder pressionar no topo, e até colocar um pouquinho o Atrox para trás, numa troca que era para ser mais vantajosa para ele, de qualquer maneira, a Rinsgar consegue abater um pouco e parar o Flamengo. Pois é, dá uma segurada nesse ritmo de crescimento, né Marco? É, ele teve essa oportunidade aí de dar o B depois de três waves, conseguir a batedora, etc., mas ele acabou não aproveitando, e de qualquer forma, no fim das contas, ele quis ajudar o time dele, ele quis utilizar o TP para ajudar o time, porque a lane ele já vai ganhar de qualquer forma. Uma coisa também desse colete espinhoso que o Parang traz contra o Atrox, é que no fim das contas, não é tão efetivo assim, porque ele funciona em auto-ataques, e o Atrox usa muita habilidade. Olha só, chefe. Pressão em cima do Zrig, mais uma vez, de novo, uma boa iniciação do Redbert, colocou bem o controle de grupo, mas o Zrig conseguiu sair, faltou um pouquinho de dano, o Redbert ainda ousou incendiar, mas mesmo assim, não foi o suficiente para garantir essa eliminação. Eles vão vir com um dive em cima do Parang, nível 6, o Frost Track já está pela lane, o Enga também, agora com três jogadores, retorna um pouco mais real essa chance, mesmo assim ainda é complicado, vai tentando sair, gastou flash pela lateral, já usou o ultimate, dá aquela segurada, sambou para um lado, sambou para o outro, e o Parang está de pé, meu amigo! E o que ele causou de dano nos três, não está no GB, e ainda quase eliminou o Kiari, seguro o Parang! E vai crescendo na rota, e se sai, vai ficando cada vez mais forte, e mais difícil de lidar, tentaram um dive, só que o timing não foi tão bom, o Enga chegou, meio que o lance já tinha acabado, porque o Kiari teve que fugir, tinha que ter ido todo mundo ao mesmo tempo, para conseguir esse abate, conseguir a eliminação, enquanto rota inferior, o Hedbert está se redimindo. Mas agora ele ainda pode ser pedido, apanhou bastante ali, levou um dano muito grande, o Flamengo aproveita aquela movimentação, do Frost Track para o topo, para descer rapidamente, garantir o primeiro dragão do jogo, que foi esse dragão das nuvens, e ainda vai ter esse roubo por roubo, o Frost Track invade para roubar o azul do Rhinx, até agora ele dá o golpe A, para garantir um pouco mais de vida, e o Rhinx também vai ficar com o azul, da equipe da Rhinx, então o Flamengo conseguiu tirar um pouquinho mais, dessa troca de rotações. O jogo está ok para a Rhinx nesse início, considerando tudo bem, o Flamengo está na frente, mas eles estão se mantendo, por mais que o dive top não tenha dado certo também, a rota ainda está tranquila para o Kiara, e agora sim, vem com o abatedor, então vai começar a crescer, vai conseguir capitalizar ainda mais, nessa rota tranquila para ele no futuro, o meio está bem equilibrado, é a questão deles começarem a fazer algumas criações, agora com o Zirig saindo junto do Frost Track, eles têm uma boa iniciação, aproveitar talvez um espaço para o Enga participar de abates, tem a luta pelo Arauto daqui a pouco, pode ser uma boa janela aí para a Rhinx. Pois é, aquela rota do topo foi complicado aquele dive, porque o Kiara gastou flash, o Parang também, então uma jogada tripla contra o Parang, e ficar flash por flash é muito positivo para a equipe do Flamengo, então a Rhinx tem que tomar bastante cuidado nessas chamadas, nesses planejamentos, porque é muito complicado você riscar tanto assim recursos e não conquistar, a gente viu que o Flamengo aproveitou, eles foram para a botlane, pegaram aquele primeiro dragão do jogo, conseguiram imprimir o refil melhor no mapa, agora eles aproveitam o reset, a pressão que eles colocaram no top mid, e vem para garantir também esse primeiro Arauto do jogo, então já é possivelmente uma torre no chão, é aquilo, cada erro pode ser amplamente punido. É a questão agora de quem responde melhor, quem inicia melhor, e olha o Enga pode pegar o Hedbert, e não esperou. Do ladinho, do ladinho, passou em branco também essa sentença, conseguiram um passo para trás do Erig, mas eu não vou te chamar aqui porque o Kiara, ele trouxe botas Ionianas da Lucidez, eu estou olhando aqui no building, no Teoricraft geral dos Arocs, e eu não estou vendo como escolha de botas, nas mais escolhidas, a gente vê galvanizadas e as botas de tenacidade, então uma escolha um pouco fora do que o Kiara traz ali para essa rota do topo. É bom para a lane, é bom para a lane, só que ele pode pagar o preço depois no jogo, eu acho, pessoalmente eu acho isso ruim, porque no time do Flamengo tem muito controle de grupo, então, mesmo que o Kiara tenha pego a zona de tenacidade ali na árvore de precisão, ainda assim, eu acho que era melhor ele investir em mais tenacidade, ou trazer as botas de aço para ter uma resistência a mais contra os auto-ataques, por exemplo, do Aphelios e do Saigon também, que dá bastante dano físico. Mas no fim das contas, ele optou por algo que vai ajudar ele mais na lane, porque a aceleração de habilidade é muito benéfica para a Trox, mas eu discordo um pouco, eu não gosto disso, eu acho que pode ferrar com ele depois. Pois é, me chamou um pouco a atenção, fui conferir aqui no status geral do mundo, e realmente me pegou um pouco de surpresa ao Atrox do Kiari, mas vamos ver se ele vai conseguir fazer isso funcionar, se quiser funcionar está valendo, não importa com essas escolhas, mas o ascendente aqui embaixo, passa do ladinho do trigo, a equipe do Flamengo está investindo muito na bot lane, o tempo inteiro querendo fazer essa entrada, e agora eles vêm para um dive quadruplo, mas a equipe da Rísica percebe antes, já vai dando aquela recuada, mesmo assim o Putz arrisca ainda um pouco de dano, abre o teammate lá atrás do trigo, não vai causar eliminação em ninguém, o que ele pode fazer aqui é limpar essa wave, dar um setup para os league tentar iniciar, mas ele iniciou antes da equipe da Rísica chegar, olha obrigado a gastar o flash, o Rísica já chega, se apresenta por ali, tenta colocar aquela bola de soninho, consegue adormecer o absoluto, porém estava muito atrás ainda, a sequência da equipe da Rísica, e o Flamengo consegue sair. está se defendendo, está se defendendo a Rísica, não perde a torre nesse momento, consegue uma rotação um pouco tardia, mas ainda assim, é o Flamengo que cria as jogadas, eles que vão para cima, e eles que estão ditando o ritmo do jogo mesmo, por enquanto, então, quero ver se a Rísica faz alguma coisa para combater isso, senão, daqui a pouco, o jogo vai dar aquela famosa, teamfight única, que abre a partida de vez, só que, o Frost não quer deixar isso acontecer, está chegando por trás de todo mundo. vai tentar o Gank, agora de devolução a Rísica, já que tem a movimentação quádrupla do Flamengo, para tentar matar os dois da equipe da Rísica, ainda faz o mesmo, agora com o Absolut, com o Redbert, vai tentar vir para cima dessa torre, será, tentativa da entrada, foi pegada na sentença, entrado agora o Zirig, todo mundo para cima da Absolut, que é o passinho deliminado, é o Venero bate para cima dele, já tem Double Kill na jogada, o Turt se apresenta, mas são quatro do outro lado, não tem o que fazer, é Double Kill do Tringle que funciona, o Rísica se apresenta para o topo, dá aquela segurada para cima do Kiari, Parang vai ganhando um pouco mais de tempo, espaço, vira aquele dois contra um, vai tentar o puxão, acaba conseguindo, adormece logo na sequência, o combo de Dan, e aí meu amigo, de gatão, é abate no Ranger. E ainda foi próximo, viu, a Troxie consegue mais um combo, se curava e levava, mas consegue punir no topo, só que está aí, a jogada da Rinsga finalmente aparecendo, aparecendo justamente na rota inferior, onde eles estavam tendo mais dificuldade, e onde era o foco, do Flamengo, nesse início de jogo, né Marlon? É, mas essa jogada aí, o único jeito disso dar certo para a Rinsga, porque os meninos já estavam acabando, o Flamengo já tinha limpado a Wave, o único jeito disso dar certo, é só absorver o que levasse o Hulk do Nautilus, e foi justamente o que aconteceu, então se ele simplesmente não dá a cara para o Nautilus ali, tudo acontece bem, para o Flamengo no mapa, talvez depois eles morressem, porque iam cercar ele, mas tinha TP também, para ajudar, tinha o TP do Tuts, então acabou sendo um crasso erro aí, do jogador do AD Carry do Flamengo. Deu uma bela vacilada ali naquela rota inferior, então deu um double kill nas mãos do Trigo, que agradece demais, já fecha a força do Vendaval, então item mítico nas mãos do atirador da equipe da Rinsga, o Flamengo vem para o seu segundo dragão, primeiro foi das nuvens, não vai ter contestação, está bem atrás, o Frostrack já recuado lá em direção dos seus lobos, e agora dragão infernal, qual será o dragão da alma? É dragão da montanha então, está aí, dragão das nuvens, dragão infernal, e o stack é absoluto, meu amigo, quase eliminado, vai ter que pagar o preço agora no Red Vert, ficou para salvar seu companheiro, gasta o flash, gasta também o dele, vai tentar sair, passinho para um lado, passinho para o outro, e a equipe do Flamengo está de bem, ritmo de Samson, o Neswift, e o Kiari, coitado do Kiari, pressão para cima dele de novo, com 3 agora, pode largar o teclado, porque abate confirmado, e é para o Toots. Nossa, que jogada do Trigo agora, que não deu em abate para ele, mas ainda assim, a iniciação foi muito boa, o burst foi gigantesco, e ele vai ganhar com isso espaço, vai levar mais uma barricada, vai levar um pouco mais de ouro, de recurso para si, só que no topo, não ajuda o Kiari, ter sido eliminado, mas vem sendo pego na rotação do Ranger, então, o seu time estava fazendo uma jogada, ou conseguiu fazer uma jogada, organicamente na rota inferior, sem muito recurso, e por isso, acho que o Kiari, ainda assim, tentou pressionar o topo, tentou pressionar, um pouco mais a sua rota, só que, foi pego na rotação, foi pego, pelo time adversário, tudo isso agora, também dissipando, pegando um abate para ele, o Flamengo vai se mantendo bem no jogo, vai respondendo, um pouco agora, dessa, desse meio de jogo, da Rensga, que está surgindo melhor, mas assim, partida muito, muito próxima dos dois lados, a Rensga, está conseguindo brigar de frente, com o Flamengo, por enquanto. Pois é, a Rensga botou abaixo, a primeira torre do jogo, naquela rota inferior, e agora o Flamengo, já encosta na contagem, o Parang também leva dele lá em cima, o Kiari, lógico, teve ali, uma grande assistência, do Ranger, o tempo inteiro, ando morando, minha casa, minha vida, ali na rota do topo, minha lane, minha vida, na verdade, ali para cima do Parang, deixou a vida do Kiari, muito difícil, está perdendo em farm, claro, muito pouco, mas um setup contra um Sion, ainda seria, teoricamente, muito benéfico, para o Atrox, e mesmo assim, ele conseguiu dar esse combate direto, ficou atrás do farm, o tempo inteiro, gankado, não está tendo na vida, nada fácil, top laner da equipe da Rinsga, e agora o Flamengo, coloca mais uma torre no chão, e a Rinsga, vai tentar agora, se movimentar, para vir garantir esse Arauto, não vai ter contestação, o Arauto, é da Rinsga. Vão conseguir levar mais um objetivo, então a gente vê que, é um jogo que está sendo trocado mesmo, os dois times estão conseguindo, alguma coisa, sempre pressionando em lados opostos, ninguém está ficando parado, o Absolute está crescendo, vai chegar no seu item mítico, imagino que na próxima volta a base, não tem muito porquê, não fechá-lo, e ainda assim, a Rinsga está ali, com o Trigo muito forte também, e eu quero ver como eles conseguem abusar, a Zoe daqui para frente, abusar um pouco mais dessa iniciação, com Nautilus e Karim, a Zoe punindo com o Borja do Soninho, é algo que eles têm que tentar, tirar o Flamengo da zona de conforto, tirar o Absolute, de uma zona, uma rota, em que ele está pegando muito farm, e muito recurso. Olha só para isso, a equipe da Rinsga agora, não defendeu a parte superior do mapa, e com isso, cai completamente aquela rota, tudo bem que aqui pelo meio também, o Rinsga vai conseguir duas cabeçadas, isso é muito importante, eles já liberaram aquela tira 1 da rota do meio, e ainda conseguiram causar muito dano nessa torre T2, da rota do meio, mas a equipe do Flamengo limpou completamente a rota inferior, conseguiu dar uma invadida, muito boa naquele território, e agora o Flamengo tem à disposição ali, uma boa parte do mapa, não sei se vai dar para trabalhar, não sei se eles vão conseguir, invadir o suficiente, para conseguir aproveitar aquela bot lane, completamente devastada que eles tiveram. Avança um pouco o mapa, mas acho que para a Rinsga, a rota do meio é super importante, e é válido esse foco, por mais que tenha perdido duas torres do outro lado, e agora a iniciação. Tentar surgir para cima, o Parang agora já usa aquele ultimate, automaticamente flash do Zerig, já vai para longe, seria um alvo prioritário ali, para a equipe do Flamengo, tentar garantir logo um abate, desfalcar a equipe da Rinsga, e agora eles vão tentar garantir, se eles tiveram uma derrota no meio. Abrir o ultimate, o Trigo lá atrás, vai tentando causar o máximo de dano possível, está só arranhando, fazendo um fio com os tirinhos ali, nem está encostando direito, e agora a equipe do Flamengo consegue fazer aquele recuo, mas o Rinsga pode ser pego, mesmo assim a Rinsga recuo, ou a meu amigo ai o dono do Rinsga, pressão e abate para cima do Tuz. Rinsga e o Trigo também, o Dicidin chegando de Vendaval com o Burst, é muito difícil de lidar, e é isso que eu estava querendo ver da Rinsga, aproveitando um pouco mais essa Zoe, é o momento do Rinsga brilhado, ele conseguir essas bolhas de soninho, e conseguir esse espaço. Entrar para cima do Hedbert, ele é automaticamente eliminado, não teve nem como clicar, o combo de controle do outro lado também, é muito forte, se o Zerig conseguir conectar direitinho com o First Strike, não tem como clicar para sair alguns jogadores da equipe do Flamengo, a gente viu isso em prática agora na Rota do Meio. E esse é o momento deles, e o momento em que o Sion ainda não está imortal, e também não está junto com o time a todo momento, você não está naquela briga perfeita para o Flamengo, o Absolute também não está com dois itens, não é o ponto da Félios, esse é o ponto que a Rinsga quer mais brigar, acredito eu, para poder ir para cima, e conseguir ganhar essas trocas. Dragão já é feito aqui embaixo pela equipe da Rinsga, ele já garante um por aí o seu primeiro, tira um Soul Point que poderia vir daqui para o Flamengo, e agora o Zerig vai ficando para trás, ainda pode ser eliminado, acerta muito bem aquela âncora, vai tentando sair, recebe a lente não, a equipe da Rinsga um pouco dividida, e o Zerig acaba pagando o preço, ficou recuado, não com o máximo que deu, mas acabou sendo eliminado, mas mesmo assim, a Rinsga garante um dragão, tiro que seria o terceiro dragão do Flamengo, que deixaria um Soul Point para eles, e atrasam ainda mais o jogo rubro-negro, a partida está pegadíssima. E essa teamfight do Flamengo, quando o Simon está presente, ele faz a linha de frente, não morre e ninguém consegue passar por ele, é a parede que o Mylon tinha comentado, mas é só desistir, e o que ele faz também, por isso que o timing da Rinsga é tão delicado, você tem que aproveitar, ou quando o Parang não está lá, ou eliminando alguém logo de cara com a Zoe, com o combo de Zoe, de Jin, do dano de longo alcance, pega um Absolute, pega um Duts, fora de posição, você consegue ter uma vantagem numérica, entrando na luta, facilitando assim, para lidar com o adversário. E tem outro ponto aqui, chefe, ninguém do time da Rinsga, lida bem com um tanque gigante, ninguém vai lidar com esse Parang, no late game, tão bem, né Mylon? É então, e enquanto, porque assim, os itens de penetração dos carregadores, vão demorar para vir pela parte do time da Rinsga, e ele já tem um DIN, né, que não é o melhor ADC possível para se lidar com o tanque. Então, nesse momento no jogo, o Parang é o campeão mais relevante em partida, porque ele tem que fazer muita força para morrer, chefe. Exatamente, viu? Ele está com muita resistência, já está com itens importantíssimos fechados ali, então vai ser muito complicado. Nesse momento já está um pouco complicado ele conseguir ser eliminado. No passar do tempo, então, isso só vai piorar para a equipe da Rinsga. Então é aquilo, a Rinsga precisa tentar dar ritmo logo, tentar crescer para cima do Flamengo, derrubar essas torres, capitalizar o máximo possível, quando der uma chance e tentar fazer um pick-off em alguém com esse mega controle de grupo que eles têm para um barão, porque se o tempo passar, o Parang vai virar um animal nesse jogo. O Trigo agora acaba sendo pego, ele não pode ser eliminado. Já gasta o Flash, também a força do Vendaval, o Parang na linha de frente, buscando justamente o Trigo, e eles vão buscando a distância, o teammate do Absolute, lentidão, e Raizou, e aí, amigo? Vai indo embora! Até lá! Neutralizado, é abate do Absolute! E com isso, vão levar a Torre do Meio também, então já encontra um pouco o adversário, o Parang agora se juntou com a equipe, o Parang agora está presente no jogo, e ninguém, ninguém tem a capacidade, de sequer pensar e lidar com ele, eles têm que tentar passar pelo Sion, chegar diretamente no dano, porque senão, não tem luta para a Rinsga. Olha, a cada momento mais complicado, a equipe da Rinsga, está vendo o tempo passar, e está vendo essa bomba relógio, ficar cada vez mais perigosa, porque o Flamengo está chegando no ponto da composição que precisa, não estão conseguindo ter o impacto que eles precisam ter, sim, eles têm um burst muito bom, se eles conseguirem unir ali, o Krigo, o Enga, o First Strike e o Zirig, para já explodir rapidamente, algum jogador da equipe do Flamengo, mas agora, essa missão vai se tornando complicado, o Ranger tem Zônia, o Parang, é um Sion, o Absolute vai ter a proteção constante, o Adibert, do Tuts, do Parang, o Teteiro para evitar que ele seja alvejado, então talvez o Tute seja o prioritário disso tudo, mas mesmo acima de uma Syndra, ainda é difícil também. Mas, eles tentam para isso, eles têm uma culpa, faz isso, só precisa de, de uma boa iniciação, uma boa coisa de todo mundo, você tem Zouin, e Karim, eles chegam, ainda bem aqui, chega, chega, o Tano, o Up, é um balanceadíssimo, xixi, parecia que foi um tiro do tremei, o Ranger também, parte, essa parte, foi, mundo, esse combo, agora, da equipe, da Ranger, o Flamengo, ainda vai continuando essa extensão, já vai embora também o Redbet, é tudo que a equipe da Risga precisa, vai devastando o Diga, tchau Parang, são três eliminações em série, a Risga encaixa a batalha, pinga no barão, esse era o momento, esse pode ser agora, o brilho de esperança, para a Risga disparar no jogo. É o que a gente estava comentando, eles não podem lidar com o Parang, mas eles podem chegar na backline, eles podem chegar diretamente, na fonte de dano, e o Enga, salva a sua equipe, com a bolha do Soninho, perfeita, que lindo momento dele, para conseguir abrir essa vantagem, mas ainda é um caminho longo, para conseguir finalizar esse jogo, tudo bem, eles tem um barão agora, abre uma certa vantagem, de ouro no adversário, mas o mapa ainda está bem empurrado, a favor do Flamengo, e eles vão entrar agora, em ponto de alma, eu não sei se esse barão, encerra a partida, e o que vai definir o jogo realmente, é o que acontece depois disso. É, encerrar a partida, eu acho muito precoce ainda, de se falar, mas mesmo assim, é um barão que pode dar, um bom espaço de criação, para a equipe da Risga, como você falou, a Skit, e agora o Flamengo, fica em Soul Point, ele ficou a um ponto da alma, da montanha, para ter mais resistência ainda, deixar o Parang, ainda mais tranquilo no jogo, e ele vem agora, para começar a buildar resistência mágica, ele se preocupou muito, em fechar a sua resistência física, e o Enga, está se mostrando, um monstro do dano, até agora, nessa partida, e vai entrando, sozinho o Parang, naquela backline, o Flamengo, entrou um pouco dividido, por aqui, a equipe da Risga, vai tentar descontar, todo mundo, a equipe do Flamengo, o Flamengo, o Red Best, recebeu a sentidão, absoluto também, já caiu o suporte, vai cair o atirador, que confusão é essa, todo mundo agora, no meio da batalha, o Flamengo, acaba caindo, o Flamengo, recebeu muito dano, vai se deslocando, em bloco, para a rota inferior, enquanto o Kiarris, avança pelo mid, olha, não está fácil, de lidar com o Kiari não, não está fácil, lidar com esse Atrox, ele está comprando muito tempo, e ninguém, ninguém fez um corta cura, alguém pare a cura, consegue ser uma distração, e consegue, opa, eliminar todo mundo, meu amigo, olha esse dano no Tuts, mas, quase foi eliminado, o Rengar agora, o Rengar está o flash, a Rengar está dando trabalho, a Rengar está usando o varão, mostrando a sua força, e esqueceram do Rengar, buildaram defesa física, e falou, ah é, beleza, então toma, e está destruindo, a equipe do Flamengo, no dano, eles tem que se preocupar, muito com essa Zoe, porque está sendo um elemento, importantíssimo, para a Rengar avançar, no jogo, até esse momento, conseguiram chegar na base inimiga, T3, esse bônus do varão, foi utilizado, até onde deu, eles ainda tem um pouquinho, para tentar empurrar, mas mesmo assim, não conseguiram abrir a base, alguém tem que realmente, parar um pouco, o Karnali de frente, tem que lidar com o Rengar, nas laterais, só que agora, entra o problema, né chefe, de você lidar com uma composição do azul, e que está na frente, que está com vantagem de mapa, ela consegue, te pegar de surpresa, e você não tem muito, o que fazer, você tem que realmente, jogar em bloco, aqui Marlon, tem que se preparar, para, se alguém for pego, o Saiu está perto, para fazer linha de frente, para poder tancar esse dano, fora isso, o Trigo também, está jogando muito bem, já está muito forte, ele que fez uma build, pronta para lidar, com a backline, para realmente, finalizar seus adversários, que forem pegos, pela bolha do Soninho. E agora, o foco da Hensga, depois de eles levaram, essa T2 aqui, Skit, é controlar, esse dragão, porque eles não querem, que o Flamengo, pegue a alma, eles querem impedir isso, então pegando a torre aqui, vai para o dragão, e olha o Wingage, chapão. A Hensga quer finalizar, a Hensga quer achar, o seu momento, vai conseguindo segurar, um pouco daquele dano, em cima do Red Bast, mesmo assim, vem o Saiu, do Flamengo, por enquanto ele não entra, faz aquele recuo, a Hensga continua batendo, ultimate do Frost Strike, para longe, para sair, eles não quiseram ir para cima, a torre não caiu, nem ninguém caiu também. Rapaz, olha essa Hensga, o que eles estão fazendo aqui, nesse fim de semana, o segundo jogo, acho que, muita gente, chegou para a partida, falando, ah, jogo rápido do Flamengo, vai ser a partida tranquila, Hensga está lá no fundo de tabela, mas você falou, você avisou, chefe, no início do dia, aquele que não tem nada a perder, é o pior adversário possível, porque ele não tem medo, e a Hensga está jogando sem medo, o Henga parece que se liberou, está jogando mais para cima, o Trigo também, vem da Val para frente, com combo, para poder eliminar o adversário, é um time que, não está se preocupando, com as consequências, por assim dizer, mas está jogando, de forma muito consciente, está jogando muito bem, enquanto o Flamengo, ainda assim, está respondendo, e está tentando se adaptar, com posição adversária, para ver se consegue, voltar na partida, e garantir uma vitória. É, a Hensga está aprontando, botando as manguinhas de fora, a equipe do Flamengo, cada vez mais pressionada, a Hensga quer deixar, esse CBLOL, super animado, e disputado, até o finalzinho, meus amigos, para o Flamengo, é só garantir a vitória, e eles garantem, a primeira colocação, mas eles não estão conseguindo, parecia que o jogo ia fluir, mas a Hensga voltou, colocou pressão, e o Flamengo agora, quer achar um flanco, quer ir para cima, da equipe da Hensga, e os cinco, estão amachando pelo meio, o Parang pode chegar, com o teammate já já, ele vem subindo a pé, vai ser visto, porque tem aquela passagem, ali do Aronguejo, no meio do rio, a equipe da Hensga, sabe dessa pressão lateral, pode tentar achar por ali, agora o Hensga no meio do caminho, não tem a passagem sombria, mas uma boa sentinela, colocada bem em cima, da lanterna, para evitar a passagem, entrou agora por ali, o Parang, mas entrou sozinho, não foi acertando ninguém, agora ele está isolado, no meio de três, enquanto que o Frostcheck, vai segurando, agora o Hensga pode ser eliminado, é pressão de um lado e do outro, mas já foi embora, agora o Hensga, a Hensga vai encontrando a batalha, olha a vida do Redbet, não tem mais, ele fará, já tem o abate, já tem o segundo, Parang vai cair, vai ser eliminado, vai cair, vai cair, consegue sair do limite, mas olha o Hensga, segura, a Hensga que eu quero ver, já eliminou três jogadores, para eliminar agora o quarto, sobrou somente o Tud's, a vitória se aproxima, os peões vão domando, os obronegros, olha o Hens chegando, olha o Hens chegando, olha o Hens chegando, o Tud's vai desviando, a Hensga não perde ninguém, leva quatro jogadores, o Flamengo, o Tud's pode ainda segurar esse jogo, pode segurar esses Minions, mas a Hensga garante mais objetivo, não deixa o Flamengo pegar essa alma, e que teamfight mais uma vez do Hengam, garantindo aqueles abates no final, o Kiara está fazendo uma excelente linha de frente, ainda não temos um corta cura, na fonte de dano do Flamengo, para realmente parar, essa cura do Atrox, e parar esse Atrox na linha de frente, tudo bem, tem no Parang, mas nem sempre o Parang, está ali do lado, defendendo os seus aliados, né Marlo, e como você falou, as habilidades do Atrox, curam muito, e eles se mantêm muito, na linha de frente, muito fácil. Mas Skit, o que o Hengam está jogando, está de brincadeira, o cara está dando só pedrada, e o Flamengo não está conseguindo engajar, tipo, diretamente nos carries da Hensga. Momento de Barão, o Flamengo vai para cima, é o Tudonado, o Kiari está longe, ele não tem teleporte, vem subindo a pé por ali, mas está demorando, para cair a vida do Barão, eles não tem tanto DPS assim, a Hensga já está inteirinha por ali, e eles vão engajar, não tem por que não engajar, a sentença passa em branco, mas a âncora não, já acerta o Parang, vai voltando, é sempre o Hengam por ali, tentando fazer aquele soninho de boleiro soninho, combando o continente do trigo, é sempre o Parang na linha de frente, vai segurando e mitigando o mano, doando o máximo que ele pode, mas acaba não conseguindo fazer muita coisa, a equipe da Hensga mal entrou, só colocou a pressão do Polk, e o Flamengo deu no pé, nossa, a bolha do soninho do Hengam, está tirando 30% da vida do pessoal, o Tutsu ali tomou um susto, do que aconteceu com ele, e vai pegar alguém, e olha o Hengam de novo, segurando, quase eliminado o Ranger por ali, e se o Flamengo não faz Barão, a Hensga faz, meus amigos, com tranquilidade, com facilidade, nem perderam vida, o Flamengo nem encostou, na equipe da Hensga, mas o Flamengo quer vir de novo, o Ranger está longe, é muito complicado eles fazerem o roubo, mas eles podem apostar na batalha, e agora, e agora, a Zoe, do Inga, na lateral, acertando, conseguiu dar aquela segurada, já caiu o Tutsu, vai desabendo o Flamengo, caiu o primeiro, caiu o segundo, vai, caiu o terceiro, a Hensga consegue, o que precisava, é mais uma batalha, é mais um triunfo, é mais um atropelo, o Flamengo tem só dois vivos, que are na perseguição, pra cima do Absolute, o Ranger se junta a ele, mas eles nem fazem encostas no Atrox, que está muito forte no jogo, e anota aí amigo, a Hensga vem pra outro barão, e o jogo pode acabar, excelente adaptação, do Kiara e do First Strike, indo pra itens mais tanques, indo pra resistência, logo depois, a Sterak, e mais defesa física, o Absolute está longe, de fazer qualquer tipo, de penetração de armadura, ele está indo agora, pra um Gumi, está indo pra crítico, ele não vai dar dano no Atrox, no Ecarinho, principalmente no Atrox, que vai conseguir ficar na linha de frente, por muito tempo, atrapalhando ele, e falando nele, olha o Kiara aí, encontrou corrente, botaram pra dormir, vem a pressão, teleporte, são três jogadores do Flamengo, pra tentar pegar o Kiara, ainda está de pé, metade da vida, deu o desce pro lado, vai tentando sair, chegou agora também o Tuts, ele vai ganhando tempo, olha o Enga, neutralizaram agora o Kiara, e o Enga vai tentar pegar alguém, pra cobrar, sobrou o Absolute, correndo pra baixo, vem estela desviada, não foi o suficiente, vem a passagem sombria, e o Flamengo elimina o jogador, dá uma segurada, o Kiara está fora, por enquanto, na composição da Raysom. Mas isso foi sem acertar nenhuma skill, isso foi o que a Zoe fez, só no auto-ataque, chega nesse ponto do jogo, a Zoe realmente, como você falou, vira um campeão extremamente balanceado, muito bem colocado no jogo, precisa acertar todos, todos os skillshots, como obviamente deu pra ver, que não precisa, que pesadelo pro Flamengo, nesse ponto, e acho que, o que quebra, a maior característica, do Flamengo, nesse torneio, até agora, nessa partida, é que eles sempre foram um time, que mesmo em desvantagem, parecia que estava conseguindo ler, sabia se adaptar ao seu adversário, pra conseguir, usar a sua composição, pra uma vantagem, pra uma teamfight, pra uma vitória, e virar o jogo. Nesse jogo, não parece que é isso, porque, muito mérito da Rensga, que está imprimindo um ritmo muito rápido, e não está deixando o Flamengo pensar, muito fácil, mas também, não está tendo uma adaptação, tão rápida, tão boa, o Flamengo está batendo cabeça, constantemente, e estão perdendo, nessa batida de frente. Milo, você direto aqui, tem como o Flamengo, virar esse jogo, tem um método melhor, pra eles conseguirem, quebrar a composição da Rensga, porque até agora, toda vez que eles investem, contra a Rensga, é lapada, na cara do Flamengo, já já você comenta, porque olha, só tem a ativa do Flamengo, mais uma vez de entrar, foi só eu comentar, pra eles serem pegos, na lateral, a equipe pra Rensga, de novo, ele eliminando o Tuts, vai cair também, por ali, e agora um outro jogador, nessa ligue, já caiu um pra cada lado, a pressão ainda vai continuando, a Rensga tá mais inteira, tem mais vida, tem mais dano, quem não tem vida, agora é o Absolut, que já foi embora, o Paraná pode ser ovejado, porque o Redbert já foi, soprou somente, o Rensga de pé por ali, meus amigos, e não tem mais, esse Rensga, que vai, pra vitória, Hit Fight, que iniciação, e mais uma vez, a Rensga acha o Flamengo, acha seus adversários, acha o dano do outro lado, e que jogo maravilhoso deles, Nexus exposto, e agora a Rensga pergunta, cadê o Trintin, é vitória da Rensga, partidaça da Rensga, que parecia que ia se colocar, numa situação difícil, lá pro mid game, quando saiu, apareceu pro jogo, ele tava muito tanque, tava fazendo a linha de frente, e a gente falou, não dá pra lidar com o Sion direto, tem que achar a backline, e o Enga, constantemente fez isso, e constantemente, abriu espaço, pra sua equipe brilhar, Team Fight, é a próxima Team Fight, cheque, pois é, o que tava todo mundo, quase que cravando, como a vitória fácil, que daria o primeiro lugar, tranquilo pro Flamengo, virou, esse jogaço da Rensga, mas ei, isso que te lembrou, durante o jogo, o inimigo que não tem nada a perder, o inimigo mais perigoso, que alguém pode encontrar, pela frente, e a Rensga, domou o Flamengo, confere tudo mais uma vez, agora, nos melhores momentos, Esquite, Esquite, tá aí um jogo, que a gente não esperava, né cara, e que isso, o Flamengo, ele começou, começou bem, eles começaram criativos, eles começaram com aquele, saiam ali na bot lane, logo no level 1, já escondido na moita do bot, tentando conseguir um abate, o grab do RedBert, acabou não conectando, mas eles tiraram o flat do Zrig, e depois a play, deu boa de qualquer forma, a bot lane do Flamengo, conseguiu uma vantagenzinha, mas no fim das contas, o Flamengo optou muito, por jogar, para o lado de cima do mapa, então a gente via ali, o Parang, que era para tecnicamente, perder a Solane, e acabou ganhando, porque o Ranger, deu bastante atenção lá, e no fim das contas, o Parang, ele ficou muito forte, ele era uma front line, muito forte para o time dele, só que, os engages do Flamengo, eles nunca alcançavam a Zoe, eles nunca alcançavam o trigo, a única vez, que eles conseguiram pegar o trigo ali, ele foi na jungle de cima, e o Parang, ele teve que ir muito longe, para buscar ele, porque no fim das contas, o Enga e o trigo, estavam muito bem posicionados, a todo momento, e você via, que essas bolinhas, essas bolhas de sono do Enga, estavam salvando bastante, o jogo, sempre que, estava num momento difícil, tendo um momento complicado ali, que os dois times, eles estavam naquela dança, ali na mid lane, ele sempre acertava, uma bolinha de soninho ali, já vinha o W do Jim, já vinha o Uch dele abrindo, e era muito dano, sendo causado no Flamengo, porque o Parang, ele não se encontrava ali, diretamente na frente, do seu time, ele sempre estava tentando, buscar um engage, no fim das contas, mas não deu certo, e a Rensga, mostrou um jogo, muito digno. Muito bom, realmente, um jogo fortíssimo por aqui, e fica até a pergunta, mas você sente, que o Flamengo, talvez tirou um pouquinho, o pé do acelerador, porque eu achei, isso um dos jogos, mais apáticos do Flamengo, no meio da partida, mas eu entendo também, que foi um jogo assim, muito por causa de composições, porque a composição do Flamengo, para se encontrar no mid game, e tentar virar, para cima da Rensga, não era fácil, não era simples, mas ao mesmo tempo, parece que eles nunca encontraram a maneira, eles nunca conseguiram a iniciação, que eles precisavam, para realmente, voltar na partida. Eu acho que foi um pouco disso, que você acabou de mencionar, mas eu acho que, o Redbert e o Absolute, eles jogaram um pouco abaixo, do que eles geralmente jogam, a gente viu alguns erros, assim, do Absolute, que não, geralmente acontecem, o Redbert, ele não estava sabendo, se posicionar tão bem, ele estava morrendo muito, ele não estava naquela posição, mais de reposicionar seu time, ele estava tentando acertar, alguns graves, ele estava um pouco mais à frente, de onde ele deveria estar, então assim, eu acho que foi um pouco dos dois, chefe. Pois é, né, eu concordo, realmente, que o Flamengo estava bastante apático, mas, não sei se foi só pela composição, acho que a Rensga soube utilizar, muito bem o seu jogo, né, e até o Kiari, lá em cima, que foi muito gancado, ficou atrás em farm, ficou bem atrás, depois conseguiu voltar, muito bem para o jogo, mas, é inegável, que o Enga, foi a grande chave, para essa partida, como eu falei, o pessoal focou demais, no dano físico, esqueceram que tinha um Azui, quando você esquece de Azui, ela não esquece de você, porque ela cobrou bastante por ali, e agora, vamos ver isso, retratado em números, porque, meu amigo, o Enga deve estar danudo, daquele jeito, confere a análise da partida. É, e não somente o Enga também, ali o trio também, fez um ótimo papel, ele ofereceu bastante dano para o seu time, o Atrox ali também, e, no fim das contas, até a Skit, aquela bota que a gente tinha conversado, acho que foi até com o Shaep, que é a bota ioniana, ele acabou trocando, para o Passos de Mercúrio, depois, porque ele viu que era, verdadeiramente, a melhor escolha, e a gente pode ver aqui, no gráfico de ouro, que, aquela vantagem, que o Flamengo, ele era expressivo, ele conseguiu uma vantagem, só que depois, ele perdeu, ele recupera, e daí, quando o Enga acerta, aquela bolha do Soninho, ali na Midi Lane, é quando eles já, amassam o jogo, daí, é crescente a vantagem, e a Rinsga tem, e eles não param mais, Skit. É, que jogo, por parte da Rinsga, de todos os membros, o Kiaris, voltou muito bem, na partida, o Trigo, estava sendo muito agressivo, e, chefe, não dá para falar Rinsga, sem Enga, ele fez o jogo acontecer, todo momento, para a sua equipe. Pois é, o menino, está jogando muito bem, e o Mylon, está tendo uma vida, muito fácil, muito fácil, ontem, ele deu MVP, mais fácil, na história do CBLOL, agora, ele não precisa nem trabalhar, vai Mylon, só manda. Quando o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, até dando MVP, chefão, pelo amor de Deus, dá esse MVP aí, para o menino Enga, que o cara mereceu demais, ele fez acontecer, nesse jogo, de fato, não foi somente o dano dele, ele estava sempre, muito bem posicionado, nos engages ali, ele conseguia escapar, muito bem do Sion, e depois, ele já voltava o dano, seja no Ranger, seja no Absolute, ele estava, ele foi, de fato, o homem dessa partida, por mais que o Trigo, e o time em geral, na Renga, até o Frost Strike, a gente viu ele muito bem, nesse jogo, no fim das contas, o homem dessa partida, foi o Enga, chef. Pois é, jogou, jogou demais, e jogou tanto, que a gente quer mais, ele aqui na nossa live, afinal de contas, jogou, mostrou, e agora vai falar, Rafa e Enga, aí daí. Isso mesmo, chef, Enga, que jogão, só que antes da gente começar, aqui vamos combinar, se você não estiver entendendo, o que eu estou falando, eu vou falar bem devagar, qualquer coisa, manda um portunhol, aqui a gente vai se entendendo, tá? Porque a sua Zoe estava gigantesca, você fez um jogão, o que você acha que vocês fizeram de diferente, nesse jogo, que deu certo? Não, eu sinto que, tipo, jogamos igual que sempre, estivemos treinando muito, só que, a diferença foi como que agora, não podemos chegar a playoffs, não dá para chegar também a nada, então, só jogamos, jogamos como não sabemos, e assim vai de boa. Então, você acha que está jogando agora, sem toda essa pressão, sem esse peso, é o que está ajudando a equipe? Sim, sim, eu acho que 100% disso, tipo, agora como que, ninguém está nervoso, eu estou tranquilo, a gente está tranquila, só nos enfocamos em nós, e assim estamos de boa. E o que você acha de ter levado o MVP da partida? Não, tipo, não me deu esse problema, ok, muitas graças, viu, muito obrigado, e parabéns pelo partidão que você fez, Sharp, com você. Olha, pode não CBR, está mandando o Portunhol, mas ele mandou um tipo, então já brasileirou, tipo, aí já está no CBLOL, está em casa, bota o tipômetro ali, para começar a contar com o jogador de fone falar, você vai ver, então ainda já está tranquilo. Então, vitória na equipe da Rensga, em cima do Flamengo, deixando tudo ainda mais emocionante, para a última semana do CBLOL, e no dia de hoje, confere o que tem ainda, logo na sequência, Cruzeiro contra Fúria, depois, vem o jogo da semana, meus amigos, aguenta essa emoção, segura o coração, porque tem Kabum contra Pim, valendo vaga, quem vencer, está garantido nos playoffs, e para fechar o dia, Red ainda brigando pela segunda colocação, enfrenta a equipe da Laude, que já vem classificada, mas é sempre bom, deu uma subidinha na tabela, afinal de contas, pegar quem vem pior lá embaixo, é sempre muito importante, então, cada jogo vale, e vale demais, fica ligado, porque não dá para perder um jogo, aqui nesse final de semana de CBLOL, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, com muito mais CBLOL 2021.